e voltamos e vai mostrar peitinho para mim e não vou passar e me deixando e aqui e aí o ok conectar O negócio de lá Beleza 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 Vamos ver Come Oh Oh Maria, o que é João? Maria, o que é João? Ah, piscaca, piscaca, moleque. Eu deixei. Aham, gostava. Deixa eu pôr, mano. Vascou. Não, Berto, eu desliguei, mano. E se tiver alguma coisa que dê direitos autorais, eu consigo tirar, entendeu? Aham, não é? Aham, eu desliguei. E se tiver alguma coisa? Obrigado. 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 Abert 1 não. Abert 91. Abert 91. Abert 91. Porra. Filipe. Isso é emocionante. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país. Com capacidade de 75 mil lugares. Caralho mano. Opa. Opa. O jogo começou. Os caras tão rápidos hoje. Nem deu tempo de eu falar. O cara ligou a pressão e foi mano. Que pariu mano. Ele não queria jogar bem. Ele queria fazer gol. O melhor atacante fixo de todos. Um dos melhores se não for melhor. O início dos anos 90. O mais incrível do Baixinho. É que além dele não ter estatura. Ele também não era muito forte. Nem muito rápido. Ele tinha uma capacidade inigualável e desposicionada. Extremamente ágil na grande área. Tinha um torque impressionante. Bastava dar dois passos que ele estava dando gol. Tinha um instinto de matador. O cara está amassando o meu agora mano. Esse é um goleiro que eu gosto Milton. E acabou de demonstrar isso mais uma vez. Romário. O passe vai para Kovacic. O cara virou um jogando 2x0. Passe perfeito. Bruno Fernandes. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Eu não estou vendo muita ambição dessas equipes Milton. Parece até que está todo mundo meio disposto a jogar com o pé no freio. O assistente levantou a bandeira hein. Vamos o cara. Vamos lá. Kovacic. Fogba. Agora é com Romário. Fogba. Romário. Opa. Que beleza. Está armado o contra-ataque. Romário. Tentou o passe. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer né. A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A metida de bola. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Abriu pela esquerda. Que beleza hein. Para quem será que era o passe? Peca. Abriu o jogo lá na direita. Romário. A marcação se antecipa bem. Opa. Que beleza. Bruno Fernandes. Ele estava esperto no lance hein. Que beleza hein. Prefiro jogar para trás. Ele fez a falta. O juiz está certo. Está no meio não. Não. Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. De Maria. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele colou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Ele viu uma boa opção na frente. O lançamento parou na defesa. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Golaço. Golaço. Aí foi o Golaço. Golaço. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Está inaugurado o marcador. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Beckham. Agora com o Romário. Com licença que pega o Ciclo. Não é aqui não. É na live do Miojo. É Rogério. O que você está? E aí, Ciclo. Salve RG, monstro. Ô RPG, você está conseguindo jogar direitinho aqui, velho? Para marcar, não? Boa bola. Pode dar certo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente... Meu Deus. Não, sai daí. Boa bola. Bola enfiada entre a marcação. Chegou em doutor. Batri aqui. O cara jogando em dois e eu sozinho e empatei com o cara. Loco. Miojo é maluco. Mano, eu estou acostumando ainda. Rapaz, eu não sei o que acontece, mas o meu... Os meus zagueiros eu não consigo, sabe? Não sei, cara. Eu não consigo mexer o RG. É. Ah, não. Dog, não. Dog, não. Ui. Vai para lá. Au, au. Dog, não. Duas bolas. Duas bolas de campo, gente. Tá doido? Não. O que vocês precisam fazer diferente do que fizeram até agora? Fez o passe. Colasted. Foda, vai jogar e ficar aqui contra dois caras, velho. Meu Deus Não! Tá a peste Pega essa bica Fazia tempo que eu não gostava do jogo Nem me fala, cara Aí vejei a raiva que passei na 9.0 É, deu alguma coisa Mano, tá incrível, cara, esse lugar Tá incrível, mano Eu vou te falar Eu não consigo controlar meus zagueiros, não, velho E às vezes Não sei o que que acontece, mano Que às vezes meus caras não conseguem, sabe? Calma aí Por enquanto, né, mano O servidor lá Daqui a algum tempo aí Já era, né, pai Tá um pouco longe daí Mas quem sabe, né Vai que o goleiro ajuda Ladrão! Não, eu também curti, tá ligado? Só que tem algumas coisinhas que tem que melhorar Mas isso aí é com o tempo, mano Algumas? É Aconteceu algumas coisinhas Algumas coisinhas Oxe, eu O que é isso aí? Não tá impedindo, não? Ah, pra lá Cláudio não faz isso, não, velho Ah, eu vou te falar, mano É incrível isso aí, velho Eu não consigo chutar assim, não, mano Eu até tentei Mano, o Romário ficou sozinho, velho Olha lá Tô lascado e fodido mal pago, viu, mano Eles estão com dois Dois gols na frente Pois é, preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né O Rasset Abriu o jogo pela esquerda Mandou a bola pro ataque E o time parte em contra-ataque Não sei que eu mirei não, pô Você viu? Não, eu não toquei ali Não foi automática Meu Deus Antes um Aí é fácil, né, pai? Olha fora Olha isso, mano Vamos, filho Vergonha, safado Mano, uma hora eu vou travar o coração aqui, velho Não, mas eu não sei chutar assim o RVG Não consigo chutar, mano Eu tentei Fui lá no modo treino lá Tentei treinar Mas não consegui não, mano Não sei que macumbaria vocês fazem pra chutar daquele jeito ali Meu Deus O que tá me deixando puto é uma seta azul, velho Aí, ó O cara passa pela seta azul Tá ligado? Tem uma seta azul que ela liga só na defesa, mano Só na minha defesa Aí ela liga e o cara vai embora Como se não existisse o amanhã, tá ligado? Aí eu tô tendo dificuldade, velho E não é pouca, não, viu? Aí, ó A seta azul aí, ó O viado Você viu? Olha a defesa Tava ligada Perate Partiram da defesa para o ataque O Manchester United Vai fazendo uma boa costura de passes Chegou na hora certa Vamo lá, né? Olha só o time do cara, mano A ave maria Que time massa da porra A ave maria Não é um time não, meu amor É uma máquina My Billings My Billings pra você, panha Eu tô bem doido agora E eu tô quenteando O cara é muito bom O bom é que esse chute fenomenal aí Ele demora pra carregar Isso é um ponto Se não eu já tinha tomado É mais um 5 Mano, essa seta azul Tá me deixando puto, velho Tá maluco, mano A medida de bola Chegou no tempo certo Vai mostrar peitinho pra mim Meu Deus Sangamandápio Meu Deus Ai, não se passou não, viado Vai, Becker Ô meu Deus Isaac Ô Isaac Ô Isaac Nossa, madrinha Pelo amor de Deus, madrinha Jesus amado Você é dois de perna ruim Só pode, irmão Meu amigo Meu Deus Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Rays Caralho Ninguém, né Levou um calor ali Agora quer dar o troco Geralmente é isso que acontece Ele viu uma boa opção na frente Nossa, isso é isso Cortuá Cortuá é o nome dele Cortuá O time conseguiu o contra-ataque Acionado em zague Belo passe Dominou Vem a batida Olha só o que aconteceu Tomaram gol nos acréscimos Ah, isso ainda existe no jogo, é, mano Lost time Vocês deixaram o que? Tá encerrada a partida O time merecia Não dá, não dá não, mano Controlar Eu tenho que ver como que eu faço Pra tirar aquela seta azul da zaga, mano Não sei o que que acontece A zaga começa a ficar louca Elas ficam loucas Eu não consigo mexer com aquela seta azul ali, não Tá amarrado Meu Deus do céu Tá bom o joguinho aí? Tá bom o joguinho aí? Sai de um Não, mano, eu vou ver Você vai ver o que que eu vou fazer Mano, eu vou começar a desvendar os tutoriais dessa porra aqui Cadê extra? Treino Olha isso, mano Ah, treino Nossa senhora Não sabe tocar lá Ótima 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 Vamo 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 Fumato Ótima Ótima E desse cara aqui, mano Vamo Vamo Abra o meio da zaga, não Mano Apertou o start. É triste, é triste. Não tem pra onde correr, essa é a verdade. Botão, domínio com os pés. Mudança de direção. O jeito é jogar fora. Tá belinha. Passar e correr cruzado. Você vai por cima mais horrível, hein? Vai jogar o quê? Vamos jogar... Cruzamento fenomenal. R1, cara. R1 em qualquer cruzamento. Tá, vamos lá. Vamos tentar. Oi! Elas ficam loucas com o dedinho na boca. Elas ficam loucas. Esse é o mesmo que só pode fazer seis horas de live agora? É, pra você poder tirar o... O negocinho. Que incrível história do Kipa. A risa balada. Que porra de nome é esse? O jogador vai correr. Tem que ter que apertar duas vezes. Opa! Opa! TLS, beleza, mano? Cadê o som do Ju? Tá sem som, pô. Eu tô jogando modo treino. Por isso que tá sem som, entendeu? Meu Deus do céu, né? Assim. Você conseguiu já fazer aquele chute fenomenal? Que boleiro feliz. Opa! 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 É, aliás. O negócio tá louco, hein, pai? Consegui fazer chute. Nada aqui, mano. Fenomenal. Ancestral. Eu tô passando. É uma raiva de montão aqui, mano. É só apertar o botão de chutar ao mesmo tempo ou de correr. Ah, os dois juntos? Ah! Agora eu entendi. Sonic. Eita, pô. Calma aí. Toque, mesma coisa. O toque? Tô tentando, tô tentando. Relaxa. Não peido, não, velho. Não é, não, rapaz. Não, né? E aí, com que você tá, Hero? Só de boa, mano? Ai, o Bragantino vai lá e tá perdendo. Ele tá perdendo. Nossa. Eu tive uma ideia aqui, mano. Quadrado e x... Quadrado e x é um triângulo... É... Quadrado. Quer ver? Poder apertar os dois no mesmo tempo, né? Pô, você vai ficar toda hora indo pro start, mano. Pelo amor de Deus, caralho. Vamos jogar, parceiro. Mano, seu. O Bragantino começou ganhando, tomou virado, mano. Deixa eu pensar o vídeo, rapaz aí. Agora... Eu vou ver esses comandos aqui, mano. Ele não tá capente, não. Não. Acelerar. Alterar com o som. R1. L2. Proteger a bola. R2. Quantos especiais. Vou trocar o R2 com L2, mano. Não é possível. Quantos especiais e proteger a bola. Proteger a bola. R2. Cara, de novo, mano. De novo, cara. Acelerar. Alterar com o som. R2. R2. Pedir pra passar L2, mano. Se vai colocar essa opção, pedir pra passar no R3, cara. Marcar de perto. Ah, eu tô marcando o quadrado de X. Pressão. Pressão e marcar. Antes. O que é esse nível 3 pelo nível 2? O que é esse nível 3? 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 O L2 passa agora, né? O que é esse nível 3? 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 Vamos lá, vamos lá Vamos apanhar mais uma Deus Deus ficou mudo, hein, mano Saiu da party brabo Não dá pra jogar nenhum dos dois jogos, não Humberto Deus ficou mudo, hein, mano Meu Deus E eu sou o próximo Mano, esse bagulho azul Me deixa muito mudo, velho É belo o estádio, como estamos vendo nas imagens Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui Passa tudo aí, chutar é pancada É gol, hein Caramba, como perde gol esse time, hein Tô aqui tentando Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também Não dá pra perder tanto gol assim, pô Fez a cobrança curta pro companheiro Deu o passe curto Não jogou na área E eles tentam sair com a bola É sempre uma situação perigosa Bruno Fernandes Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Ai, ai A gente não pode nem piscar Se piscar já era Você se lasca Meu Deus Mano, esse cara do de azul, mano Eu tô numa raiva com esse bagulho de azul, cara Ah, não, mano O que que esse cara fez? Olha só Que grande arrancada O que que esse cara fez, velho? Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Lá vem a batida Perdeu Jogou pra fora a oportunidade Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol Vocês acharam errado Ele também Chegou na marcação e recuperou a bola Preferiu recuar em vez de avançar Marcelo Boa Meu Deus É falta Não tem o que discutir Ah, mano Mano, eu não sei o que que tá acontecendo não, cara Quando não é a porra do azul É agora esse bagulho agora, velho Eu pensei mesmo que ia sair um gol Recebeu livre na ponta Negócio errado, hein, pai Calma, mano Calma Tá gostoso Expulsa, gente Expulsa logo, gente Expulsa Se fosse, se fosse Por favor, muito obrigado Muito obrigado Ó, o gol O cara expulsou Olha o que que aconteceu com esse cara, velho Olha que eu não quero ver, não Olha Ele apertou o start Mano Horrível, cara É, expulsou Ele, ele deixou Eu tava passando, né Eu meti o triângulo Aí passou Aí ele veio com O cara dele com o Vieira E deu no mês, ó Sem dó Aí expulsou Aí logo em seguida Ele tomou o gol Tá ligado Eu cruzei a bola É, cabeceei E o Kahn engoli um frango Eu não O Kahn é o cara Não é eu Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado É Chegou a hora da substituição Caminho aberto 1 a 0 A vantagem está os pés Mas não tem pra Não tem muito tempo Não O FIFO é ruim O FIFO é ruim O FIFO é ruim Ué Tá correndo Quem tem que correr atrás Do resultado Nem eu não, meu amigo Não adianta vir baixar time, não Se eu baixar time Nós jogamos com o time baixado Olha o Elias Meu Deus Quadrado X não existe mais Mano, eu acho que eu tô errando algum controle Algum comando aqui Ele mandou a bola pra frente Realmente Realmente Nada decidido Vamos ver Na segunda fase O que acontece Bora pra frente Vamos Já rolou a bola Para a segunda etapa O Manchester United Vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Desarmou o adversário E saiu com ela Recupera e sai pro jogo O Manchester United Está aumentando a pressão Depois de perder a bola É isso Milton Tá clara a ideia De recuperar a posse de bola O mais rápido possível Eles vão pra cima Com a marcação coletiva Há quem diga Que foi esta tática Que decretou a morte Do Tic Taca Aí é coisa pra cima Olha isso Ave Maria Mano Meu coração ia vir na boca Agora Véi Meti a cobertura Com o Forlan Tá ligado A bola não ia entrar Mano Aí a bola soprou No peito do Romário Ué Ele decidiu vir atacar Tava jogando no zero Porra Agora ele quer atacar Agora Agora não quero atacar mais não Riqueza Bateu muito curto O escanteio Levou um calor ali Agora quer dar o troco Oxi Ah mano Olha isso Romário 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 Olha esse goido Romário O Romário Meteu a cobertura O zagueiro do cara Tava dentro do gol A bola bateu Nas costas Do Marcelo Entrou pro gol Olha isso aí Mano Mano Que zoado Véi Que gol feio O Marcelo Tem que tirar Com o pé Tem que tirar Com o pé Mano Meu amigo Se eu já tava Puto Na moral Eu tô puto Pelo Ó Nossa O jogo tá me dando medo Ô Deus O jogo tá me dando medo O jogo tá me dando medo O jogo tá me dando medo Que isso é o Ah não O Raul Mano Mano O aqui O que é isso Aqui tá atacando O zagueiro aqui A batida Agora com dois gols De diferença Se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Dá pra dizer que ele teve azar A batida Gol Não foi um Não foi um Não foi dois Foram três O homem é insaciável Olha só o toquinho de categoria De muita audácia Simplesmente um golaço Meu Deus Vai, vai, vai Ixi A Marcelo sentiu Depois que fez o gol contra Sentiu Ixi Será que o cara puxou o cabo? Não Não puxou não A conta O Vambisaca Nossa O que foi isso? Seja bem-vindo Só comer teorias de chocolate Obrigado por se inscrever O César Luiz Seja bem-vindo O time em campo A goleada só aumenta Que toque E me lembrou um certo Camisa 11 De baixa estrutura Que era mestre Nesse tipo de jogado Esse negócio azul aqui que me atrapalha Cara, cara Não sei o que O que é isso? O bagulho azul Não quer jogar? Sai fora Saiu a bola Ixi Puxou o cabo Ué, não dá pra entender, mano Não dá pra entender, ô LIT Ô Ô Júlite Não dá, mano Tô tudo estralado Tá jogando, Júlite? Tu tá jogando isso aí? Ih, meu querido Jogo lindo Essa maravilha do Brasil Tu tá jogando Tá jogando, Júlite? Tá não, né? Ou tá? Cadê o Deve estar queimando, né? Um B Sumiu, velho Eu que não dou o vídeo Ficou top Seu time Tu não viu, não? O time não é esse aqui, ó Tô esperando a patroa terminar Maria Maruá Pra eu jogar Quiser vir na party com a gente aqui, mano Qualquer um aí que quiser na party Ó Meu time é esse aí, ó Meu time é esse aí, ó O ALS Ficou Romário na frente Forlan Bruno Fernandes Beckerham Verratti Como primeiro volante Só que eu não gostei dele como primeiro volante aqui, não, hein, mano Tô pensando em pegar É outro Mas como destruidor Quem é o Quem é Quem é o 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 Beckerham NDD E Verratti Eu colocaria o NDD De volante Boa ideia E o Verratti Pra distribuir bola Sim Aí vem Mendy Campbell Closterman E Ambissaka Com Doraru Nanugu Ambissaka O Mendy Quem deu a ideia Foi o Pai Gostou do Mendy E o Aquilimor Eu tirei o Nakata Onde eu coloco ele Sobe com o Nakata Daqui Julide Sabe 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 Que vai com ele Coloca Coloca Caçador E manda ele Para a cela Foi caçado Foi caçado 10 mil Aí você paga 10 mil E manda ele Preso Ou mata o bicho Ó Aí eu peguei O Izagi O Azimão Azimão Esqueci Cara O nome desse cara Aqui O Abumayang E o Gueye Você acha? É Bom Eu acho que está Um time Bomzinho E aí Christian Beleza Mano Salve Salve Sonic Motors Seja bem Vindo Sonic Motors Está lá Na verdinha A gente está Fazendo Calma aí A gente fez Está fazendo A transmissão Lá na verdinha Na azulzinha Negócio está louco Na roxinha Como você está Christian Mano É na roxinha Lá na roxinha A gente está fazendo Live Está nas três Plataformas Como você está Christian Faz tempo Que eu não vejo Christian Christian é um colega Meu que eu conheci Lá no RVG É muito tempo Muito tempo Bicho é gente boa É fresco Como tu tirou Tanto legend Nem eu sei Eu comecei agora Eu só recebi dois Eu não sei Mano Não sei Como eu peguei Tanto legend Não Sei que Peguei Sei que eu peguei Ué Não sei como Na Na azulzinha É Na azulzinha Na roxinha Azulzinha Nós não usamos Não O time do DR O time do DR Está felão Também O time do DR O time do Do RVG Também Você chegou a ver É Tá felãozinho Também O time desse cara Aí O DR Você é louco Que Que Massa Da porra Pera aí Vou levar o Pará Já vou É muito Bom É muito Bom Pai Fazendo Sem Sem nenhum tipo De cor Não O negócio Está Pô Essa bagaça Não acha Adversário É Bem-vindo ao meu Mundo Christian Nós está Assim Também Tenta Parear Aí Christian Consegue Será Que Você Consegue Se quiser Parear É bom Que nós Treina Tá ligado Meu Eu estou Puto Com um Bagulho Que aparece Azul No pé Do Cara Eu não Sei o Que Que É Não Sei o Que É Calma Calma Tenta Parear Calma Você Sabe Que A live Tem um Pouquinho De Delay Aí o que Você faz Tu pega Aqui O teu Celular E adianta A live Assim Aperta Para adiantar A live Aí tu vai Ver Quanto de Delay Vai Tá Beleza Vai Vou contar Até 3 Mano Acho que Quebra O delay Eu não tenho Certeza Vai 1 2 3 Pareando Safado Pareando Safado Pelo menos Eu fazia assim Na época Dos parei Safado Pareava Desse jeito Peraí Aí tu me Quebra Tá Guardando Ali É Você É Você Ou não é Fale logo Uma vez Desistir logo Começar logo É Tu Ou não é Fresco Não Acho Acho Que eu Cancelei Na hora Certa Vai Lá Tá rodando Aí Tchau Tchau Valeu, Sônia Obrigado pela mana aí, véi Tá ligado que é nóis, né, mano? Ah, confessa que tava com saudade do Pés Mas é Ô, mano, mas Eu tava com saudade Mas é o seguinte, mano Tava difícil ali, véi É que é o seguinte, ô, ô, Júlio Tem uma hora, cara, que você cansa Tá ligado? De tanto nervoso, mano Você começa a se estressar, a se estressar E eu era de boa, mano E eu comecei a me estressar por causa do headcap Aqui também tem Se você puxar uma live que eu tava fazendo aqui Ainda há pouco Que aqui eu comecei agora, só que eu já tô em live Desde as duas horas da tarde Entendeu? Se você puxar, você vai ver Eu chutava no gol, o goleiro pegar Eu chutava no gol, baixava no atalho Eu chutava no gol, o goleiro... Que diabete é isso aí, véi? Deixa eu jogar? Achei um foguetinho bonitinho Que foguetinho? Ah, é o foguete? Não, eu não acredito nisso, não Você não vai conseguir usar, não O Sonic Não vai conseguir usar o foguete E já usaram o foguete A gente tá na primeira página lá da Trovo Do Mana Ah, o novo que saiu? Eu pensei que era o outro lá Na Trovo a gente ficou lá na primeira Agora na Twitch a gente não consegue evoluir, não Falta pra você 140 Eu acho que é isso O pessoal deve falar A gente tá louco, tá falando com... Aonde, mano? A gente tem um chat integrado aqui, tá ligado? São três chats Essa porra tá louca Aquele rei de... Mano Eu não sei o que que acontece não, cara Espero que você esteja jogando, cara Porque se você estiver jogando Cadê o homem? Ô, Christian Vamos pariar aí, Christian É bom pra treinar, pô Espero que você esteja jogando, Julite Você vai ver Você começa a montar um time Quando você pensa que o time tá mais ou menos forte ali Aí começa o bicho pegar Mas não tem jeito, não É assim todo jogo, cara Seja no pé Seja no... No FIFA Até mesmo no Fortnite Tipo, quando você pega uma coroa lá Aí quando você vai cair no lugar Cai... Parece que caiu um serve todinho lá no mesmo lugar Só pra tirar a coroa de você E você tá ligado que eu gosto das velhas, né? Eu gosto das coroas, né? Aí não dá Fica difícil Presta atenção aí É 1400 1400 1400 1400 Daqui a pouco pega, pô Saiu de menos o Sonic É, meu amigo Parece que... É só comigo que tá dando esse ideia aí Que pra achar adversário Tá treta, hein? Pra achar adversário, meu amigo Foguete mirri, tá louco, é? Tá usando pedra? Que droga é essa que tá usando? Mas você pode usar as manas lá Se você tiver manas Nem falei ontem E ontem joguei com a tia Foi 3 GG Mas jogou o que? Construção ou sem? Aquele modo construção Não dá pra brincar, não Obrigado pela mana Ô Sonic Valeu, mano Sonic Motos aí Ajudando lá Na trofa Valeu, velho Bonequinho aí, ó Ei, meu bonequinho Na trofa Com? Ah, construção? Sei lá, viu, cara Sou muito fã de jogar Construção Melhor jogar sem mesmo É, meu amigo Eu acho que Acabou os adversários aqui Porque Tá difícil, hein? Tá difícil Tá difícil Eu falei Beta é assim mesmo Não, mas aqui já não é o beta não Pô Aqui já é o jogo Sonic Já é o jogo já, pô Dá pra você baixar no seu Seu PC O jogo oficial Saiu ontem Free Ó o Botrix lá Galera Não se esqueça De deixar o like É isso aí, mano Meu Deus Só você Muito obrigado Obrigado você, irmão Tamo junto, papai Meu Deus Eu vou trocar isso aqui, mano Não é possível, não, velho Não é possível que ninguém Esteja jogando isso aqui, não, mano Deus, tá tudo bem aí, mano? Tá passando mal, pai? Você tá passando mal, velho? Não, eu tive Levar o prato e comer um Chocolate E o Theo? O que está aí? É o Theo, mano É o Theo Você é o Playstation 4 ou o Xbox? Pra voltar pra essa porra de jogo Sonic Motos Obrigado pelo Teg E que porra é essa, Teg? Um abraço pro meu irmão Theo Ô Theo, tá falando com você, Theo Responde o cara Xbox One É tu É tu Pergunta pra ele Que time é teu Pergunta pra ele que time é teu Aí vai gostar, né? Você sabe Pô, tenta parear aí Tenta parear aí comigo aí Eu tô procurando adversário já faz quase meia hora, mano Por quê? Por quê? Você quer parear comigo Não, pô, eu não tô nem jogando Tô jogando aqui Ah, demorou, Christian Demorou, mano Tamo junto E o Theo E o Theo Vamos passar um pouco de raiva no forte No fonte? No fonte Ele tá te chamando pra passar raiva no Fortnite Tu fala assim com o nosso amiguinho do squad Nossa amiguinha tem vontade de passar falando Ai, mano Olha isso, cara Não quer arranjar adversário, não Bora passar um pouquinho de raiva nessa amiguinha aqui Vamos procurar outro aqui Buscar por perto Vamos ver se acha por perto aqui O cavalo tá gostando do joguinho Não para de ouvir Ah, tem que testar o jogo Pra ter uma opinião própria, né, velho? Meu bilis Meu bilis Você até falou que não tava saindo sua voz Pô, sua voz tá saindo lá na live Não dá pra vender os nossos jogadores? Não sei, mas eu acho que dá, hein Se der Tenta fazer com um Vou vender um Vender um Albame Vou comprar outro Mano, não é possível não, cara Alguém sabe por que aquele bagulho ali no meio fica piscando? Oi, Nil Ô, o Sando que falou assim, ó Você sabe que você está no meu coração, Theo Cavalo, tô sabendo que vai sair o diabo mobile É mobile, é isso mesmo? Eu tô sabendo também que ia sair o diabo Mas eu não sabia que ia sair no mobile não, velho Você tá com quantos mil GP? Faz, eu tô com cem mil GP Então cem mil, é Você não vai contratar os caras que tá lá por ir futebol, não? Tem que contratar, mas eu tenho que colocar o meu escaneador lá pra Negociar É porque quando você põe lá no eFootball, né? Negócio aí aparece o código, certo? Aí você tem que colocar o celular Deixa eu explicar aqui, mano A cara que tá de novo é É o Konami D, né? Eu vou comprar ele agora Eu vou comprar ele agora Mas você vai usar o seu eFootball Points? Vou Isso Ai, tá te zoando lá, né? Dez mil anos depois Tá igual Mano, eu vou botar pra lascar Eu vou perder, mas eu vou perder pros japoneses É que não acha ninguém Eu vou perder pros argentinos Pros europeus E já vou treinando pro leg day Ah, Deus É, eu não tô achando ninguém Eu abri a área lá pra procurar pra fora também Lá pros Estados Unidos Lá pra Europa Aquela hora eu joguei com o Nigeriano Depois joguei com o cara da Da Argentina Depois com o cara do Peru Já tava me sentindo no leg day já E o jogo tava pesado Meus amigos Ah, Deus Ai, meu Deus do céu Playstation 5 Não tá achando ninguém pra jogar, velho Vamos, Teus Parei aí, Teus Parei aí, Sonic No seu Xbox Achou Achou É da onde tu? Brutus China, Japão Coreia Macedônia Ixi, Mari Já deu pra ver Que o negócio vai ficar louco Achacho Vixe, eu nem vi Não deu nem pra ver o nome do cara ali, velho Azazinho, é isso? Tô lascado Vou me sentir agora Tem que me sentir Não, mas ele pegou o Santos, né? Então deve ser o Santos ali Santástico Vixe, o cara tem o Neymar Aqui eu me lasquei Vou O cara tem Neymar E 500 mil jogadores Tudo bons, mano O cara deve ter jogado isso aqui, ó Um bom tempo, hein? Pra ter tudo isso aí GP pra comprar Eu não queria dizer não Mas o cara vai passar o Salomino Eu nem ligo Eu nem ligo É a vida Um dia você ganha Outro dia você perde É bom que nós já vai treinando Os caras poderiam colocar o O X1, né, mano? Seria viável, não seria? Eu só quero que a porra desse código chegue logo Que código? Do Konami D? Konami D É Super fantástico, amigo Que bom estar contigo Demora, não? Demora, não Demora, vai Demora, velho O Konami Vocês atingiram O que tem Konami Esperando vocês Mandarem a porra do Seu código Ajuda a nós, Konami Amigo Parabéns, Bragantino Jadapu Esse cara Empatou, velho Vamos lá, né Muito boa noite a todos O tempo está muito agradável Por aqui E parece até que os torcedores estão Mais sorridentes Sem aquele clima de guerra Que a gente costuma encontrar Nas arquimercadas Antes dos jogos Tomara que este clima Contagie também As equipes em campo E que a gente tem um jogo limpo Bem jogado Com muitos gols Imagina se eu não tivesse o oco, tá? Estamos aqui neste belo estádio Um excelente local Para ver O Konami Tem como você mandar logo A porra do código de verificação aí Ou Ou está difícil Sabe Eu não tenho todo o tempo do mundo Para você mandar Amamos, Konami Você tem que ter Romário Romário Lá em cima Eita peste Lá em cima do gol Salve Felipe Romano Chegou na boa hora, hein, mano Caralho Bruno Fernandes Rebentou, hein Mano, olha isso Olha isso Não Ah Verante Vem cá Que droga é essa Que você está usando Verante Eu nem sei, ô Romano Mas eu acho que estava com 650 mil Algo assim, mano Acho que era 650 mil Algo assim, mano Não tenho certeza, velho Vai deixar tudo igual Ô Konami Konami Facilita a nossa vida, hein Lula Manda logo essa porra, mano Filha da puta Não tem confiança Sem tentar inventar Sem mudar de ideia Na última hora A empresa não serve para mandar um código de duas etapas da porra do comendo dele Toma outro logo em seguida Ai, que se filmar, hein Mas você ilumina, cara Boa bola, pode ver a batida Oi Você ilumina, cara Você ouvi E eles recuperam a liderança Ah, calma Por que que ela comendo Ela é eu Se você tivesse uma empresa Se você me enganar a criança Você ia fazer um jogo decente Ou você ia fazer uma merda? É um jogo decente, velho Vai pra fora Oxe, contratou o Doraru no Verratti Eles são caros, né Sim Pior que são Não, e o pior que eu Eu não sei como que eu consegui Mas eu consegui cinco icons Cinco icons, não Cinco lendas, né Ô Teus Consegui cinco lendas, não foi? Cinco lendas, mano Meu Deus Andidi, Andidi, Andidi Andidi, Andidi Andidi, boa Nunca critiquei Andidi Andidi, lá Bruno Fernandes, Bruno Fernandes Virou Ai Nossa Ui Tá impedido O fresco do Teus está aí na pare Tá, pô Quer entrar aqui? Entra na pare aí, pô Os caras são todos Eu sou fã Não tenho vergonha de falar isso não, Teus Não, mas é verdade Não tô mentindo Eu tô mentindo Boa bola Ele tem espaço pra finalizar Os caras estão no meu fã Estica lá na frente Até você, velho Bola enfiada entre a marcação Meu Deus Meu Deus Eu não Ele falou eu não Se quiser entrar na pare aí, mano Pode entrar, velho Já estou na roxinha Olha isso Olha essa seta azul aí, ó Nossa, foi falta ali, velho O Camperman tá fazendo o que? Faz o gol Faz o gol Ah, viado Calma Porra, velho O que o Camperman tá fazendo aqui, mano? É doido, é? Calma Até a bola, sai Caralho Até a bola, sai Romário Sai fora Mano, o que você quer falar comigo? Ah, isso aí com certeza O moleque começou, virou o superman aqui Que o moleque tá jogando pra porra, velho Uma engraçadinha, eu tava jogando o futebol Bugano, bugano escondido E ele? Bugano escondido agora Tá com o Timar Quem é que você é? É você, né? Se você vergonha essa foto Olha isso Mano, eu não consigo controlar os meus jogadores Olha isso Entregou pra soca, maldito Tira, tira, tira Ah, mano Olha aí Olha aí Ah, não foi não Ah, soqueiro Safado É Didi É Didi É Didi Sai daqui Você Eu nada Meu time tá fraco pra caramba ainda, filho Olha o Beto entrou aí Meu time tá fraco, velho Tá forte não Mostra aí, calma aí Calma aí Deixa acabar o jogo aqui Que eu te mostro, mano É Didi É Didi Ah, mano Olha esse bagulho do azul aí Tá me lascando, velho Aí eu tenho que ficar repondo um cara Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não A medida de bola pra frente Bruno Fernandes O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio Chegando em um código não Não sei lá o que tá acontecendo Calma Aí chega Mano, eu não sei como tirar aquele azul dali, mano Não sei, cara Se souber me fala aí Porque, pelo amor de Deus Meu Deus And Didi And Didi Pode ir pra cima daí Golaço Eu tava com 1 milhão e 800 Oxe, o que que foi isso? And Didi Ah, mano Vai, 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 vai Para de mentir, velho Porra lá É Didi Quando se faz um gol como esse Não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer Se foi sem querer Com o golaço e tá valendo Indefensável pro goleiro Não chega código no meio Nem o coro Não entendi o caralho Pô, tá difícil de entender Ah, mano Ah, mano Vai, vai pra merda Olha isso Sai daqui Sai daqui Valeu pela inscrição aí na trofa, meu amigo Tamo junto Ah, foi falta, velho Foi falta Verusa Designer Olá, sou a Verusa Trabalho com design Calma aí Trabalho com design E divulgadora de streams Caso se interesse O meu trabalho Me chame no PV Para não poluir o chat Boa live Obrigado Ô, mano Meus caras não conseguem ganhar um, velho Vai, olha Deixa eu ficar aqui Romário Romário Tá querendo o que? Jogar, Romário Eu tô sabendo o que você tá querendo, viu, Romário Só se for falta de jogo Mano, que música é essa aí, mano? Esse aí é meu time, ô Você sabe que o Fumbay tá com medo de jogar, né, velho? Não sei porquê, mas... Tá com medo de perder, você sabe Chegou a hora da sua instituição Bônus de... Ah... Quero que você enfeite bônus de deslobido Quero que você enfeite bônus de deslobido na sua vida, sua filha da sua Olha isso, mano Que é isso, Brasil? Agora é a vez de Alpameã Ufa Achei que não ia vir jogar, não, amigão Achei que ia estar... Com cinco vitórias seguidas Aí... Ô, velho Ô, mas ele é bom, cara Tô gostando dele Já tem cinco anos no meu time, né? Aí eu fui... Aí eu fui jogar, né, velho? Eu tava com cinco seguidas Aí parece... Asmum Opa 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 Asmum 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 Faz a porra do cu, mano Não dá, velho Olha isso, mano Vai tomar no cu, velho Humberto Como que tira a torcida, velho? Vai sair o lag Sai a torcida? Como assim sai a torcida? Você quer tirar o áudio da torcida? Ah, eu não sei não, velho Não sei não Cara, já que eu tô... Achei errado aqui É essa formação, velho Poupar os caras, velho Tem que ser um treinador ideal, velho Que eu entendi aqui, velho Ô, velho Como que aparece o nome do jogador? Não vai, mano Não vai, mano Assim, no jogo Vixe, mano Calma aí, calma aí Pés, vou ensinar, pés Informação Eu só não gostei disso aqui por enquanto Vai em configurações Ah, meu Deus Vai nessa configuração de controle Confiração de controle, certo Aí você aperte triângulo É a configurações detalhadas Você quer colocar o nome do jogador? Eu vou achar aqui um pouco a voz do... Vai no segundo aí Tipo de cursor Vai estar o nome do jogador No Messi e Score Achou aí? Vai, vai Você perdeu o triângulo É o segundo aí O nome do jogador Apareceu aí? Clicou aí em cima? Tipo de cursor É? É Não vai estar o nome do jogador aí, não tá? O cara jogou muito, mano E eu que tô Não consegui fazer nada não É Baseado a bola Meu passo é um Tipo de desarma Tô testando o jogo de corpo agora Desarma em pé É jogo de corpo O quê? Tipo de chute O melhor É o melhor É desarma de pé aí, viu? Eu achei melhor Perguntar a atenção de corpo Sério, é melhor Entendeu? O de pé ou de corpo? O tipo de chute Eu coloquei o basso também Eu não mudei muita coisa, cara Quer dizer, na verdade Eu mudei muita coisa Pressiono o botão de marcar de perto Ou pressão duas vezes Guia de direção Qualquer desligado Para fazer os MP Vai tomando cinco Indicador de próximo jogador Deixei desligado Ô Humberto Você conseguiu Vincular o seu Konami D? Consegui Tô com 17 mil É só você Acho que eu tô com 17 mil, cara Peguei duplo Mas tem que chegar no e-mail, não é? Escaneou? Você escaneou? Esse código não chega no e-mail? Ué, aí, atualizou o servidor Ganhei 10 mil GP Atualizou o quê? GP É o bônus Eu tô com os 8 mil Fifa Points Fifa Points? É Cadê? Vamos lá Aproveitar que nós estamos aqui Tá olhando aí, Humberto? Olha aí na live aí Controle de ataque R1, acelerar Alterar, cursou R2, proteger bola L2, controles especiais Triângulo, passe Profundidade Quadrado, chute Bolinha, passe Pelo alto E X, passe rasteiro O meu eu deixei assim Não, R2 Eu troquei o cavalo Eu coloquei controles especiais Porque o R2 é o chute colocado, né? Não entendi Tu trocou o R2 com o L2? O R2 é o de proteger bola O R2 aí do proteger bola Coloquei no L2 Controles especiais? Pô, controles especiais não é pra drible? Porque o controle especiais É que é a chute colocada Precisa que é chute colocada de R2 Então é isso aí que é Aí, Humberto Humberto O segundo Vai, fala aí, ô Deus Falou assim que Se não estiver chegando É porque A Konami Net não está permitindo Não, mas Tu viu o que O meu parece que está desconfigurado Ó, mano Eu estou marcando o quadrado X, pai Eu ia te mostrar agora Eu ia te mostrar agora Mano, tem uma hora Que um bagulho Sai um bagulho azul E ninguém para mal o cara O cara sai da frente da bola Deixa o atacante dos caras entrar É, foi só Está explicado Você não está conseguindo Por quê? E, Cavalo Eu acho que o seu bagulho De mudar de cursor A máquina mudada Está ligada, né? Será, mano? A defesa R1 Acelerar L1 alterar o cursor É, ali um alterar o cursor O meu R2 É pedir para pressionar O R2 No ano de defesa É pedir para pressionar Está trocado, então O R2 com L2 É E o L2 está desarmado em pé Então eu tenho que trocar O R2 com L2 É só isso R2 com L2 O bola é carrinho O quadrado marcar perto E o X pressão Pedir para pressionar Toma aí Pedir para pressionar Pedir para pressionar Pressão Deixa eu ver O meu está com assistência Sempre assistido Ou sempre assistido Você vê? Você vê que eu estou jogando aqui Pai, Cavalo Vou te falar Eu estou sempre assistido No primeiro aí Alterar o curso Nome do jogador Ok Baseado na bola Então aqui, cara Baseado em bola O meu passo está um Aqui eu fiquei meio confuso Está ligado? Por que? Não, não Esse aqui é Tipo de mudança De cursor manual Certo? Aí aqui O cara parece Ele vai baseado na bola E tem a outra Baseada no jogador Eu acho que eu vou deixar No jogador Eu deixei na bola Vai cada um O nível de passe Eu testei o 3 O 2 E o 1 Eu não testei ainda Eu vou testar agora Porque o 4 O 4 é todo manual É então E o desarme Você colocou O desarme com o pé Ou com o corpo? Em pé Eu testei o corpo É eu deixei em pé também Chute básico Guia de lição Desligado Tipo de chute básico Guia de direção Desligado O indicador O próximo jogador Deixe desligado A fita também Eu deixei fácil Guia de precisão ligado É, não mudou muita coisa não Foi o que eu fiz Mas deixa eu te perguntar uma coisa É Tem como deixar Esse aqui Cadê? Esse aqui Hum Meteu pressão No lugar do R2? Não sei O cavalo É que foi Achei melhor Porque eu estava pensando ali Com o quadrado Com o quadrado E o X Certo? Um vai pressionar E o outro vai marcar de perto Certo? Então É Aí Se eu colocar Pedir para pressionar É tipo Vai ficar É Marcar de perto E pressão Tá ligado? Deixa Deixa É isso mesmo O foda é que eu vou ter que tirar foto Porque senão eu vou esquecer Eu sou muito burro O L2 Coloquei O design É tipo do FIFA Eu já estou acostumado Sim Não sei se você fez a mesma coisa Que o meu Na configuração Vai testa essa aí Vai testando Marcar de perto Marcar de perto Ah o Fica atualizou também agora Meu Deus Então não fica? Não O Fica só atualizou a relação Para baixar Eu já atualizei Deve ter piorado Então Meu Deus do céu Boa cavalo Vamos tentar parear Jogar um Bora Eu só queria que a De bagulho Chegasse no Meio Isso aí Sim Tô Pé 5 Mas aí Você vai perder os bônus E na segunda Tira o jogador melhor Você acredita Só tira o cara bom Na segunda Segundária Ué Mas você teve bônus Na segunda Eu tinha muito Aico na segunda Bora Tô puxando Partiu daqui Já foi Vou apertar Era o mínimo O mínimo Que poderia fazer Era ter liberado Amistoso Apareceu aqui Não apareceu nada Não Tá procurando aqui Não foi possível Conectar um adversário Eu voltei Tô tentando de novo Já tô indo de novo Encontrado Encontrou aí Aqui ainda não Então não é você não Pode ir Depois não vai ter Tanto da hora Apareceu aqui Flamengo Quem é Flamengo? É melhor goiás Não me diga Que é o DR Não Vou pegar o Abidala Quer ver? Vou pegar o Abidala Ele também Tô fazendo Mãe Tão vendo Que eu vou Tomar no Frofó Nossa Agora tá demorando O time do cara Ederson Punhol Bastone Hakimi Mendy Gueye Esse gay É bom Mano Vieira Vieira Mano Tá mexendo O saco Não deixa Os caras Passar Quem é o São Paulino Do Ito O bagulho Do inquérito Chegou rápido Mas o bagulho Do código De verificação Chega de jeito O erro Não chega 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 Você pega Você sabe O que você vai fazer Você pega O link E joga No computador E aparece Então quer dizer Que agora O marcado de perto É o R2 Tem que ficar Com isso na cabeça E aí Armando Beleza Como você tá Armando Seja bem vindo Irmão Só de boa Papai Olha o Armando E o Humberto Humberto tá aqui Comigo na party Salve Armando Tudo bem Irmão E aí o E-Football Armando Já baixou O E-Football Armando Tem alguém Que tá com o fone Me pipocando Ele Gostou do Reveleixo Já deu uma mexida Aqui Ô Teus Você sabe que o barulho Tava ontem Teus Hã? Você sabe que o barulho Tava um pouquinho ontem Não era o meu videogame Era o estabilizador Nossa Assustei É Assustei É muito azar Né Ai caramba E eu Humberto Quem é que você comprou Para o seu time Cristiano Ronaldo Mentira que você comprou O Cristiano Ronaldo Comprei Nem uma novidade Tais Vamo lá Vamo ver Quem a gente Vai jogar aqui Acordou agora Jogadores bugados Pouquinhos Pouquinhos Milhão Milhão É Ah peguei o YouTube Também É É Eu comprei o Pogba É Não tinha como não Marcar falta Eu tirei o Vieira Né Então Já é Quando Eu Eu tirei o Vieira Caramba Arruma esse fone Aí Mão Acho que nem eu não Eu já Tem que mostrar mais qualidade Do que isso Olha isso Mano Roubada de bola Bela tua Siga defesa Bora uma velha Bola enfiada Entre a marcação Mano Só que eu consegui Vincular o meu Não é vincular Mas vira Explicar E pode mesmo Só isso Mano Então Faz o que eu te falei Teus Pega o link Entra no computador É ativo Pelo computador Vai dar a mesma coisa Falta Depois bota Seu time Demorou Clays Não é meu fone Não fi Eu tava até agora Com você aí Falou Quer E tem isso também Não era só no Flat Night É eu Ele O cabal Acho Não é meu Não é Dá pra ver O cabal Mano, olha o Campebel, o que o Campebel está fazendo ali? Eu tive que baixar o seu, que você não para de falar? Você é louco, velho? Eu falo, o meu não está pipocando que nem pipoca na panela. Você não é explosão de transformador, cara? Sai de planagem. E ele consegue o desarme. E o seu time, você contrata alguém bom? Olha aí, gente. Pegou o Papai Cris também? Pegou o Papai Cris. Que porcaria de Papai Cris. Está de sacanagem na minha cara, velho. Posso pegar o Lukakão. E eu ia fazer isso, ok? Peguei o Romário, o Albanyang. Para o Albanyang é bom essa. Estou vendo muita gente jogar com o Haaland, velho. O que? O Haaland? Muita gente. Quase não vim com o Cristiano Ronaldo. Pô, mas João, é muito bom o Haaland. Gostou muito dele, cara. Não sei o que eu... O Bastoni. Eu acredito que não vai chegar no nada não, velho. Mercado. Cara, o Cavalho não está no cenário do controle do jogador. O controle certo e o meu aqui, velho. Vem o passe. Abriu pela esquerda. Bruno Fernandes. O time foi... Também não disse sobre aqui três a dois. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei que era que ia sair um gol. Gostando isso. Chutão pra frente. Forlan. Estou prestando atenção no jogo aqui, mano. Ah, tá. Ficou calado, velho. Caio de meio ardo agora, Cavalho. Cavalho, Humberto. Obrigado pelo apoio de vocês, por apoiar o Armando. Estamos juntos, pô. Relaxa. Caralho. Ah beet TV. No tempo. Caralho. Cadeiro a jogar bem, mano. E eu vou ver o jogo Tá gostoso em ver Eu só achei um pouquinho pesado no online Mas dá pra jogar Olha isso Pô, pode estar bugado também, né Amanhã é 70 de novo Meu, foi fácil, deu na hora, velho Pessoa estranha, só tá lá Putz Olha os caras que fez doutorial disso Ah, eu comprei alguns ali, Tyson Não foi tantos, não Comprei alguns legais ali Vai ter que upar os caras Não ganha GP, não ganha nada Como que upa os caras? Cara, eu quero saber que o jogador O Hovelo fica certinho, velho Tem que achar um treinador, né Fica, eu achei errado Mas tem como upar, né O treinador Hum? Gosei no meu time O Albo tá 86 Mas não ficou 86 no meu time, velho Não sei por que, velho O meu também não ficou O meu tá 85 Eu quero entender, hein Eu quero entender como Hum O meu Romário O meu Romário é 93 O meu Romário é 93 O meu Romário é 86, fica 81, velho Eu quero saber que... O seu Romário, meu 23, tá 77, cara Que duro, velho Não, acho que é treinador Tem um... Sabe, acho que tem um... Tipo o entrosamento que o Fernando Pá Arruma esses caras, velho O pessoal entende Tem que escudir Tem que escudir Do Goiás? Tem um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De um treinador Do... É Nossa, o Barcelona Quer falar? Porque eu te falei Uma coisa sobre o Barcelona Paiar Não é perigoso Perder, você lembra? Você lembra Eu te falei, né Quem é o... O Leão perdeu? Perdeu 3 a 0 Caralho Eu te falei, você lembra Que o Barcelona perdeu, velho Se ele virar, ela lascou Vai fora Vai, Baitão Que bom Caralho Que jogão tá aqui, velho 5 a 3 O Barcelona tomou 3 a 0 Eu falei, caralho, não Eu vou mal, então, aí Eu ia ter jogado muito, mal Ah, maluco Perdeu isso Nossa, só porque ele jogou Eu vi Cavalo, troca de técnico Posso indicar um barato Calma aí Só que eu não fazia, tá ligado? Aí ficava no outro ataque Fazia Aí os caras Eu não conheci o que fazia Aí os caras fez Fez um, fez dois Aí eu falei, não Aí quando eu fiz Ele tava 3 a 0 Aí o Barcelona fez um Fez dois Aí eles fizeram mais um E foi anulado É isso que eles têm que fazer, Milton Os caras foram fazer dois gols Depois dos 90 Eles fizeram lá Nossa, me lasquei agora, hein É, é O DP entrou, fez um E não sei quem mais fez Fez um também Do Barça Ficou 3 a 2? Ficou 3 a 2 Quando eu vi Tava 3 a 1 Aí os caras fez um gol E foi anulado, tá ligado? Tava 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 no lado mesmo Ou o VAR Passou a mão no Barça Tava, tava Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando Tudo errado no final Eu pensei mesmo Que ia sair um gol Merca São duas equipes Muito parelhas Muito equilibradas Mas só uma delas Está em vantagem No placar, né? Merca Quase 30 minutos Da segunda etapa Merca Eu tinha que ver Que eu ia dizer Chegou a ser Merca Recuou Bateu pro gol Essa era pra fazer 2 a 0 Ele vacilou Nessa Era a chance De deixar o time Numa vantagem Comportável Bora 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 Seja tudo Albinha Moço Albinha Gool Isso é gostoso no jogo Cara, é só que tá bom E o RG Rio também gostou muito, velho Ai, caramba Era pra trocar o cara Não tem nem acho Quase nem Muito de vez Alguém não gostou desse jogo Só tô Deu dinheiro O que o nome disso É Eu vou apagar Você tinha muito Você tinha muito Lá Falando isso Você tinha muito Tipo 9 de 2, cara Este é Este é É Para mim eu tinha mais Eu tava em 17 17 vencido Eu lembro que eu Eu peguei o Backhand bar Ai eu tava juntando Pra Acho que ia pegar o Maldinho Caraca, mano Tá parecendo o PES 21, mano Você tá achando, velho? Eu também não Eu acho que é do Acho que é do Cafu, já Tá querendo pegar E tem que arrumar, né, mano? Eu tenho certeza Se mais um pouquinho Fica top O jogo Mano, se tirar A retardadice Do zagueiro, mano Já tá ótimo É, o zagueiro fica Meio bambar ainda Só assim Meio bambar Às vezes eles ficam Batendo cabeça Sem querer, cara E o cara tá Na frente da bola A bola vira E ele fica parado E o atacante pegar primeiro Só tem mais Filtima do meu time Se eu olhar aí Não, tá Filtima da porra Filtima do meu time Filtima do seu pote Pra todo mundo Filtima do seu pote Pra trazer sangue No abogado O time Filtima do seu pote Pra todo mundo Filtima do seu pote Será que ele vai só mudar nomes Ou vai mudar nomes Você vê, hein, Milton? Eu não gosto de me arriscar Em palpite Primeiro porque eu era E segundo Um trouxa aqui Que fica sendo palpite O temado entrou E eu, pai Acho que o jogo Vai acabar empatado mesmo E o juiz marca O cara não pensou duas vezes Levou foi minha perna embora Aí o cara também Tá com o timão da porra, velho Tá top, cara Do jogo Não sei se você achou, velho Tem gente ali na zaga Discutindo por causa desta falta Tem muito espaço Hamilton, tem pouco tempo Até o final agora, né Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Não sei se tão boa como essa Pra marcar Por favor, por favor Isso, garoto Vinicius Júnior Vinicius Júnior Vinicius Júnior Não, tava 1x1 Eu tive uma chance De fazer o gol Aí o cara me deu o carrinho E foi falta E agora ele teve a chance De fazer o gol E eu fiz falta Pra comprovar? Pra mim tá Na mesma coisa, mano Agora é o seguinte Eu tô indo pra cima Com o quadrado E eu acho que o problema Aqui agora É o meu técnico, mano Calma aí O cara falou ali Que tem um técnico grátis ali Aonde eu acho esse técnico Grátis Mais cavado Pode marcar no R2 também Ajuda R2? É Vai ficar muito bom Com as novas atualizações Que vem pela frente Pelo jeito sim, Armando Isso aí eu concordo É, ô Cleison Manda aí pro pai Manda Não, então Eu não tava conseguindo Controlar os zagueiros Mas nessa partida aqui O cara jogava bem, mano Nessa partida Eu consegui controlar Não foi muito Não foi aquele Ah, que não sei o que Mas eu consegui Ah, cadê Técnico bom é W barato cavalo Técnico, vamos lá Meu time Se xingar Ela vai Vai falar Pra você cuidar Da sua vida Bloquear Pode bloquear Se você bloquear Mano O xeite Esse jogo na hora Na hora Que foi O O O O Teus O O O O O Tyson Na par O xeite Não O Tyson Chato pra cara Esse Esse Gordo Do caralho Põe Põe ali É gente boa demais É Deu Cochete É Cochete Técnico do Milan Cadê o Gordinho Passou É 42 mil Boa noite 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 Boa noite